Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Hoje vamos colocar um escapamento GRS no Fiesta O que é o Fiesta? O Fiesta é um Fiesta com motor de... Pera aí rapaz, como que abre aqui o capô? O capô, é capô ou é capô? Ah, agora você me pergunta É capô ou é capô? É capô, rapaz Rapaziada, então é o motor de Twister Mano, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui E na rapaz, um GRS agora? Mas o Gans, o Gans mandou um GRS, mas não é pro aí? Não, mas tem um ali com o neguinho tá com fogo dele, dá pra nós usar ele E aí negu bala, é aquele do fogo? Neguinho GRS, mano, na cara do Gans Rapaz Vai dar uma porra aqui, vai ficar top Vai ficar top, então Qual ele tá tirando o escapamento ali de baixo? Vou acabar de desprender o bichão ali na garrão Beleza então, qual ele tá despreendendo o escapamento ali rapaziada? O cara já tá tirando aqui Eita porra, já tá tudo aqui já Ixi, aqui, pode puxar aqui? É, eu puxamos Ah, vai... Rapaz, vamos ver Deixa eu pôr pro seu lado Ô louco, mano, olha aqui Eita gota serena Já era, desprendeu Ô louco, pega aí neguinho, olha o tamanho do bagulho Eita porra Ah, tava estourado, você tava fazendo barulho? Ah, ninguém quebrou nesse momento Nossa, ninguém vai pagar outro, mano Esse momento novinho, mano, do Fiesta, mano Ô louco, mano, tá mostrando um tamanho... Não, no tempo das cavernas, eu usava isso aqui pra tomar banho Você lavava bem, depois esfregava no corpo Isso aqui? Aham Escreve um pouquinho no seu corpo, você vê Certo Opa Não importa, vai dar uma coceira aqui, parece um... vai ser um mico-leão Rapaz, ai do céu Olha aí, rapaz, o tamanho da bobota serena Cê tá doido Olha aí, arrancou esse avamentão Olha o tamanho Porque o bagulho é meio que uma moto esse carro, né? É o Fiesta, é metade Fiesta e metade Twister Que que cês vão fazer... meu Deus do céu, o que esses caras tá aprontando? Que cês vão fazer aí, gente? Olha lá, eita porra O que cê tá aprontando aí? Acabando de apertar o trem aqui, ó Olha, modificou a curva, já colocou uma outra ponteirinha Que 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 é isso daqui? Tem aquela ponteirinha velha que tinha ali, só pra servir de abafador Aí depois daqui eu vou continuar aqui O GRS Onde vai ser o GRS? Aqui, ó, já fiz um buracão aqui, ó O Gavar 11 já coloquei... Rapaz, depois tem um adesivo Rapaziada já vai no Instagram do GRS, mano, ó Porque ele patrocinou até esse equipamento pro carro pra nós Quer dizer, não é bem patrocinado não, cara Ele pegou das motos ali mesmo e vai pôr no carro É, na verdade era do carro, eu que quis usar, né? É mesmo? Fui tirar um pega aí Então você que pegou esse também do carro? Peguei, fui tirar um pega aí com muito carregado no nitrometrano Acendeu a curva, virou... Botei fogo no... Rancou... Rancou o pedaço da cara do Gansi O adesivo do Gansi que entortou tudo Você tá doido, rapaziada? Olha aí, então põe aí, vamos numa partida aí Que a galera tá comentando aqui, ó Que é quem quer ver o bagulho ligado, mano Pera aí, vamos colocar aqui agora Pega a ponteira aí Fez um caninho aqui em meia boca, só pra... Olha, já fez um caninho? Rapaziada, aqui é rápido e prático Olha o adesivo dele, aqui o... Aqui o negu bala tacou fogo, mano Ah, não tem o Gil, não tem mais adesivo? Não, o neguinho queimou aqui, ó Aqui, ó Ah, entendi, o neguinho tacou fogo no sapamento, mano Mas beleza, rapaziada Olha, olha, olha que doideiro, ó Vamos ver como que vai ficar Ele já mediu tudo ali, já fez um furaco, ó Rapaz, eu somente... Ah, não vai... Agora que eu tô... Eu tô vendo e não tô vendo, neguinho Eu somente não vai ser mais lá atrás Não, mas como que o cara tá mostrando aqui pra você aí? Tô moscando, mano Ele mexendo aqui, eu falei, caramba, mano Que hora que ele vai pôr lá atrás o escapamento? Como que vai lá pra trás? Então vai ser lá no... Aí, aí... Mas já encaixou já? Peraí, vamos pôr lá no lado Ah, encaixar lá, aí... Ah... Agora todas as peças se encaixaram Vai, do céu, oi... Não dá pra fazer injetar dessa moto... Essa moto... Esse aqui... Não dá próximo... Não dá, ué... Não dá, ué... Não dá um patrocínio... Um patrocínio da Flutec... Nossa, mano... Tá topo, já é um forte, hein... Ah, tá bom... Ah, fi... É só não arrumar um... É um motor original, não é? Ah... É só arrumar um chicote CB300 Com central e tudo, fi... É, dá... Nossa, Cauê... Próximo passo, hein? Injetar um bagulho e pula o tristep? Não, não... Tristep não sei se vai dar, mas... Tipo assim... Só colocar o chicote CB300 É, colocar o chicote e o volante ali... Já era... Rapaz, dá pra não ir pro... Dá pra não ir pro Flutec... Dá... É só arrancar da... Da... Da start lá... Colocar uma bombona de franqueada... Rapaz... Tem a bombona do carro... Tem essa, né... Tem a bombona do carro ali, mano... Mal com bater ovo... Não, ali no caso ali é trocar... É trocar o volante... O cabeçote é de CB300... É de CB300, né... É só trocar o volante, pa... Por causa do... O que por causa do volante? A bombona do carro mesmo? Mano, tá fácil... Próximo vídeo... Não, próximo vídeo não... Vamos curtir a carburada... Vamos fazer Top Speed... Fazer vários bagulho aqui... Depois nós... Passar metanol... É... É mesmo, hein... Passar no metanol... Passar pra borboleta... Foi esse bagulho da borboleta? Vai... Vai... Vai ligar aqui... Já apertou, Koi? Koi vai apertar no escapamento, rapazado... E já vai dar uma partidinha... Olha aí como ficou o trem, ó... Famoso Fiesta, doido. Ficou top, né? Filhé do boi, ó. Parece carro turbo, mano. Parece carro turbo. Mano, é turbo. É turbo nada. E aí, Cauê? Vai, fi. Analise aí como é que ficou o bagulho. Ficou top. Acabei de mostrar aqui agora. Vamos ver como ficou o filhé do boi. Olha lá, ó. Isso aqui é para abafar, né, esse cocô? Para não fazer muito barulho na mão por aí. É como se fosse duas ponteiras, né? E o radiador? Cadê o radiador? Aqui, ó. Ah, você pode vir aqui. Aqui o radiadorzinho, XRE. Aqui o radiador ali, rapaz, que vai resfriar, ó. Que leve, ó. Depois não põe mais radiador, irmão. Uns patas só de radiador. Os caras já viram como é que está partindo? No último vídeo os caras viram e os caras gostaram. Os caras ficou doidos, mas os caras deu risada, hein? Já deu risada de mim caindo para trás lá no carro. Aí, rapaziada, ó. Aí, ó. Pegou, mano. Ligou mesmo, mano. Nossa senhora. Aí, rapaziada. Eita! Tá indo aí de top? Top. Eita! 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 Tem que deixar o câmbio mais rígido um pouco, entendeu? Eu tentei deixar ele mais rígido aqui, só que ainda não foi suficiente. Tem que deixar ele mais rígido. Mas o barulho aí é normal, rapaziada. Não, é só na lenta mesmo, velho. Ficou mal para preparar os barulhos aí. É só coletar. Não está filé. Ó, cabelo. Vai dar uma olézinha lá para nós ver, mano. Vamos, vamos. Quero ver se passamos... Mas eu sózinho não tem graça, mano. Não, então. Vai o seu nego bala, então. Vai o seu nego bala que eu vou filmar, depois eu vou. Vai dentro do bagulho aí, filho. Siga nas mãos. Você que vai dentro do bagulho aí. Oi, como que abre a porta? Ah, é por dentro. Ah, só por dentro? Ah, é secreto. E o banco? Pega o banco aí, ó. O seu banco, neguinho. Aqui, neguinho, seu banco aqui, ó. Aqui, neguinho. Aqui, neguinho. Rapaz, do céu. Olha o banco. Olha o banco dos caras. Aí é top, hein. Rapaz. Vai. Olha o banco. Olha, tem até capa no banco, hein. Você vai ser um contra o outro, tá partindo um pouco com ele. Rapaz, eu quero ver, mano. Esse cara é doido. Fechar, vamos fechar a porta pra você, tá? Ah, vamos fechar. Fechar. Nossa, não. Aqui, arranca o dedo, viu? Carro novo não arranca, não. Mas aqui, arranca. Não, mano. Tem que ligar primeiro, cara. Vai, neguinho, dá a parte dele. Ah, fechou. Ah, tá. Você baixa ali. Você nunca andou de Lamborghini, mano? Você nunca andou de Lamborghini, não, neguinho? Esse carro tinha arrancado. E o cinto, e o cinto, neguinho? É verdade, o segurança é o primeiro lugar, né, gente? É, segurança. Vai dar muita velocidade. Você prendeu aonde? Calma aí, ó. Tá chegando aonde? Vai dar bunda. Vai dar bunda. Fechou. Vai, vai, vai. Mete o pau aí. Vai, liga o ar-condicionado. Tem até ar-condicionado? Assim, pronto. Não escapa mais. Vai, mete o pau aí. Tem ré? Tem ré? Tem ré? Tem ré? Tem ré? Tem ré? Tem ré pra trás. Tem ré pra trás o bagulho, mano? Ó, o capu ainda vai pintar ele, rapaziada. Dá uma arrumada nesse capu aqui. Porque o bagulho também tem esse capuzão aqui, mano. Olha aí o bagulho, mano, ó. Ixi, fogou, fogou. Rapaz, o camisão não tocaram do bagulho, ó. Vai, 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 marcha, marcha, marcha. Vai, marcha. Vai, marcha. Foi embora, rapazada. Olha lá. Eu morri empinadão, mano, olha lá. Foi embora, moleque, doido. Ó, o Pascal limitou, mano, o bagulho, mano. Olha lá, olha lá. Ô, bagulho. Ô, o Pop Zem Banks, olha aí. Ah, esses caras são loucos. Olha o Pop Zem Banks do bagulho. Sério, é louco só no Pop Zem Banks, tio. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha o barulho, ó. Mano, esses caras estão limitando, mano. Rapaziada, olha o bagulho vindo, olha o bagulho vindo, olha o bagulho vindo, ó. Olha o bagulho vindo, ó. Olha o bagulho vindo, ó. Passou cortando, ó. Passou cortando, ó. Vai! Passou limitando, mano, o bagulho doido. Eita gota serena, passou limitando, mano. Olha aí, rapaziada. Parece que é uma moto, mas não é não, filho. É um Fiesta, rapaziada. Agora você só tem que dar uma... Eita gota! Esse cara é doido mesmo, mano. Olha lá. Tem ré e tudo mais, hein. Filé do boi, aí. Tá com medo, né, Gui? Top! O búlho sai limitando o bagulho, hein, mas. O bagulho dá que leva. Tem até foto sem ventre. É mesmo? Tem... Rapaziada. Rapaziada, então, antes de ir pro vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. Escapamento de RS no Fiesta. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!